A adolescente sequestrada desde sábado é, enfim, libertada. Ela estava num cativeiro na região dos lagos e chegou a ser acorrentada. A equipe da madrugada acompanhou a chegada da jovem ao rio e o reencontro dela com o pai. Após quatro dias de angústia, enfim, o alívio. Muita emoção. Muita emoção, obrigado. Coração apertado esses dias. Apertado, muito coração apertado. Obrigado a todo mundo. É que isso aqui é maravilhoso. O empresário italiano Ettore Castelluzzo foi sequestrado junto com a filha de 15 anos no último sábado na porta de casa onde vivem em Arraial do Cabo. Ele foi liberado, mas a menina é levada para um cativeiro em Cabo Frio, um condomínio de classe média. Ela foi acorrentada no primeiro dia, mas como ela também é uma pessoa muito calma, uma pessoa muito tranquila, depois eles a deixaram sem corrente. Isso até porque no local onde ela estava, era como se fosse uma casa e ela estava num subsolo onde não tinha janela, não tinha nada. Quer dizer, ela não teria como sair dali. Nesta madrugada, por volta de uma hora da manhã, os agentes da DAS cercaram o local e libertaram a garota. Neste momento, o helicóptero da Polícia Civil chega aqui nessa base de operações aéreas da Lagoa, trazendo essa garota de 15 anos, sequestrada no último sábado na região dos Lagos. Agora ela chega com os policiais da divisão anti-sequestro, eles escondem o rosto, por questão até de segurança, as investigações vão continuar. Na dragacia, um momento emocionante. Pai e filha se encontram. A quadrilha chegou a pedir um resgate de 720 mil reais, que não foi pago. Na ação, dois bandidos foram mortos ainda no cativeiro. Um criminoso, identificado como Rodrigo Rodrigues da Silva, continua faragido. Ele conseguiu escapar pela janela, quando houve a troca de tiros. Dois dos criminosos morreram e provavelmente ele vai ser capturado o mais rápido possível. E ainda há uma tendência a verificar outras pessoas que teriam participado desse crime. A polícia comemorou o desfecho do caso. É uma equipe inteira trabalhando em função disso, para trazer de volta essa menina para o pai. Então isso é importante, é emocionante. Apesar do trauma, agora a melhor sensação de segurança é o abraço do pai.